Chuva forte provoca estragos em diferentes regiões do interior do estado e a previsão é de mais chuva durante essa madrugada. Lutador de UFC tenta separar briga e acaba atingido por estilhaços de uma granada em Três Rios. E mesmo de plantão, trabalhadores vivem o clima de Natal em serviço. Veja como foi o almoço deles. 25 de dezembro, terça-feira, começa agora o SBT Cidade. Olá, boa noite e seja bem-vindo ao nosso jornal nessa noite aí de 25 de dezembro, Natal, depois do enterro dos ossos dessa celebração de almoços, diversos encontros aí em família para celebrar a paz. Que é isso que a gente está precisando e vamos juntos até esbarrarmos hoje no seu SBT Brasil aqui com os principais fatos que marcaram todo o interior e também o estado. E claro que hoje a gente começa falando de exemplo de solidariedade. Grupos de voluntários deixam o conforto de casa para passar a noite debaixo de chuva, distribuindo alimentos e presentes a moradores de rua. Uma ação que ajudou muita gente. Vamos ver na reportagem. Nas calçadas, os moradores de rua se abrigam como podem. É muita gente sem teto, sem Natal, sem nada. Motivação suficiente para os voluntários que não desanimam nem com o mau tempo. Nós nos dedicamos e abrimos mão do nosso próprio Natal para levar um pouco desse amor que às vezes falta na sociedade para aqueles que não têm nada. Muitos tiveram que preparar as doações dentro do carro mesmo. Se cada um fizesse a sua parte, um pouquinho que fosse, melhoraria 89% no mínimo do caos que a gente vive. Esse outro grupo arrumou até um ônibus para levar tanta solidariedade. É uma coisa que a gente procura fazer todo ano de maneira que possa trazer um pouco de conforto para as pessoas que estão na rua. O gerente operacional até se emociona. Se cada um fizer um pouquinho, acho que a gente vai estar ajudando muito. E logo as filas se formam. Afinal, quem não quer ganhar presente? Tudo que elas precisam muitas das vezes não é dinheiro, é alguém que se importe. Com tanta criança vivendo na rua, o personagem mais esperado não podia faltar. Papai Noel. Ela já sabe o que pedir. Amor, carinho e muita alegria. O irmão ganhou uma bola. Obrigado, Papai Noel. Feliz Natal. Alegria para quem recebe e para quem dá. Ih, Nena Rábia. Alguém quer porra? Os mais velhos também foram lembrados. Complicado ver as pessoas na rua sem ter o que comerem, né? Não só hoje, que é uma noite de Natal, mas eu sei que o que eu faço é muito pouco. Eu gostaria de fazer todos os dias, se eu pudesse. Seu Valdemar veio de Rondônia tentar a vida no Rio, mas acabou na rua. É uma coisa muito feliz que eu sinto quando as pessoas estendem a mão. No final da noite, o clima entre voluntários e moradores de rua é um só. Feliz Natal. Muito obrigado a ele. Todo mundo pode fazer um pouquinho, né? Eu mesmo faço junto aqui com vários colegas de trabalho, família. Amanhã a gente vai estar distribuindo 101 brinquedos para filhos de uma comunidade carente aqui perto. Então, se cada um fizer um pouquinho, é de pouquinho em pouquinho que a gente faz a diferença e soma esse todo aí. Um lindo exemplo para esse dia de Natal. E enquanto os muitos não têm o que comer, alguns eram acostumados a cardápios sofisticados, como o governador afastado do Rio, Luiz Fernando Pesão, e o ex-governador Sérgio Cabral. Nessa ceia de Natal, a realidade bateu na porta deles e eles tiveram refeições mais modestas. O jantar que foi servido aos dois foi o mesmo dos mais de 51 mil internos que compõem o sistema carcerário do Rio. Vamos ver na reportagem de Fábio Barreto. As imagens que você revê agora são aquelas de um passado de fartura, farra, luxúria, deboche e menosprezo. Os vinhos franceses acabaram. Os endereços palacianos foram substituídos pela cadeia. Pensar que os presos da Operação Lava Jato tinham de tudo do bom e do melhor, quando estavam no poder, hoje, amargam as angústias de passar o Natal atrás das grades. E com um cardápio bem diferente daquele menu requintado, onde as investigações mostram ter sido pago com dinheiro público. Amigo e apadrinhado pelo presidiário Sérgio Cabral, o governador Luiz Fernando Pesão experimentou uma ceia bem modesta no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana. O cardápio de Pesão incluiu peru com direito à rabanada de sobremesa. O prato natalino também teve arroz, feijão e salada, igual ao que foi oferecido ao ex-governador Sérgio Cabral e outros políticos presos, como os deputados estaduais, Paulo Melo e Edson Albertacci. Quando esteve preso na cadeia de Benfica, Sérgio Cabral bem que tentou manter o sabor dos tempos em que era o comandante do Estado. Representantes do Ministério Público apreenderam, na época, um verdadeiro arsenal gastronômico de gente chique nas celas onde estavam Cabral e integrantes da sua organização criminosa. O chefão do esquema tinha à sua disposição camarão, bacalhau, queijo de cabra, presunto importado e até iogurtes em baldes de gelo. Até a embalagem marcada com o nome de Cabral tinha. Todos os alimentos ensacados em tonéis são terminantemente proibidos através das regras penitenciárias. O fim disso tudo foi mostrar ao ex-governador e aos políticos também presos que as regras existem para serem seguidas e que os tempos de bonança, de fartura, de achar que tudo pode acima da lei acabaram, porque foi na corrupção que a ceia azedou. Não teve vinho francês, não teve especiaria nenhuma? Nada, nada disso, né? Comeram aquilo que todo mundo come? É, todo mundo passaram bem, eles atrás da vaga, né? Eles cavou, plantou e colheu o que queria colher, plantou o vinho e colheu o depestado lá deles, né? Então isso aconteceu com eles. Eles não eram pra estar fazendo isso, mas infelizmente eles prejudicaram muita população, então... Tem que comer na quentinha. Tem que comer na quentinha. É isso, roubar nunca compensa, né? Faz parte aí daquele ditado, né? Um desenho animado do Batman e do Robin. Roubar não compensa. E vamos para um rápido intervalo, porque hoje é 25 de dezembro, tem mais informação e tem chuva também. Fique ligado, dá tempo só de beber uma aguinha e eu volto já já. Estamos de volta e vamos falar de chuva forte, registrada nessa segunda-feira em Petrópolis, que causou estragos na cidade e pelo menos 15 pessoas ficaram desalojadas já na véspera de Natal. Hoje de manhã, o repórter Carlos Miranda foi nas áreas mais atingidas. Olha só na reportagem. A chuva da véspera de Natal assustou os moradores de Petrópolis. O rio Quitandinha transbordou no centro e a rua Coronel Veiga ficou alagada. Este veículo foi arrastado pela água. Vai para dentro do rio. O rio Peabanha também encheu e quase passou por cima da ponte de Correias. Aqui já botou para fora, hein? Hoje pela manhã, a chuva deu trégua, mas também deu muito trabalho. O Natal das equipes da Prefeitura foi de muito trabalho hoje. Tudo para tirar a lama que a enchente trouxe para as ruas. De acordo com a Defesa Civil, o maior índice pluviométrico foi registrado no bairro São Sebastião, onde choveu 125 milímetros. O Natal hoje é de muito trabalho. Com certeza. Mas é normal. Faz o quê? Faz parte. Foram registradas 14 ocorrências. Ninguém ficou ferido. Cinco imóveis foram interditados preventivamente e 15 pessoas tiveram que se abrigar na casa de parentes. No bairro Quitandinha, um deslizamento destruiu a cozinha da casa do irmão de Dona Maria. Você viu a TV aqui? Recomendou alguma coisa? Estiveram, pediram para sair, que hoje viria o engenheiro para dar uma olhada. E a gente agora vai cobrir, porque a gente só vai conseguir resolver alguma coisa amanhã, a partir de amanhã. Foi um susto para a família, que passou a noite de Natal preocupada. Foi um prejuízo. Foi um prejuízo. Material, mas graças a Deus está todo mundo bem e a gente vai construir de novo. Falando de mau tempo, a situação em Nova Friburgo também exige atenção. Isso porque houve recorde de raios na cidade da região serrana. Vamos então aqui para essa telinha conversar com a Tassiana Ferrante, que está na redação lá. Isso é uma coisa muito séria. Tassi, boa noite para você. Como é que fica aí essa situação? O que vem causando e provocando esse aumento no número de raios aí em Nova Friburgo? Tassiana. Boa noite, Carine. Boa noite a todos. Carine, especialistas apontam que há muita instabilidade do tempo na região serrana do Rio, neste momento, provocada pela zona de convergência do Atlântico, que deve durar ainda mais dois dias sobre a região, depois deve se deslocar para o Espírito Santo. Por conta disso, Nova Friburgo foi atingida por mais de 4 mil descargas elétricas em apenas três dias. Segundo a Energiza, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, o número é 82% maior do que o registrado em todo o mês de dezembro de 2017. O grande número de descargas aconteceu entre os dias 21 e 23 de dezembro e deixou alguns bairros sem luz. Apesar disso, durante a manhã e a tarde de hoje, a Defesa Civil da cidade informou que atuava em estágio de normalidade. Mesmo assim, há possibilidade de chuva na região nos próximos dias. Então, a recomendação é que as pessoas que vivem em áreas de risco fiquem atentas. Carine. Tá joia, Tassi. É uma situação bem preocupante que aí precisa ser remediada, né? Vista, pensada, pesquisada para tentar ser combatida. E a Defesa Civil decretou o estágio de alerta máximo em Itaucara, no noroeste do estado. Depois de uma forte chuva que alagou a cidade nessa segunda-feira, ruas do centro da cidade e dos bairros, Florestal, Cidade Nova, Eucalipto, ficaram completamente alagadas, como a gente vê aí nas imagens. E a gente continua ainda falando de chuva que está aí causando bastantes temporais e deve continuar assim durante toda essa noite, aí para o dia 26 de dezembro, já amanhecendo nessa situação. Por isso, vamos aqui para a telinha conversar de novo com a Taciana. Oi, Tassi. Fala para a gente qual a previsão aí para os próximos dias, né? Para o dia 26, para a madrugada de hoje ainda, de 25 de dezembro. E quais os lugares que serão mais afetados? É sim, Karine. A previsão é de mais chuva. Segundo o Climatempo, o volume das chuvas deve diminuir. Mesmo assim, ainda há possibilidade de temporais nos próximos dias. Vale lembrar que o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um aviso nesta segunda-feira sobre tempestades em algumas regiões do estado, como em Angra dos Reis, por exemplo, que deve registrar essas pancadas de chuva, pelo menos até amanhã. O mesmo vale para as cidades da região serrana e fluminense, que já tem sofrido nos últimos dias com a força da chuva, e onde deve continuar chovendo, pelo menos até quinta-feira, Karine. Tá joia, Tassi. Vamos ficar de olho, porque vem chuva, vem chuva forte, e é preciso aí que todo mundo já tenha à mão, que mora em área de risco, um ponto de apoio para onde possa fugir. Vamos ficar também alertas às sirenes, e aí a gente vê mais uma vez as imagens de janeiro se repetindo, dessas águas que já poderiam ter um projeto ali, de secretarias de meio ambiente, para impedir essa situação. São imagens e mais imagens que a gente repete a cada ano, de inundação, de ruas alagadas, e que é isso aí, ninguém faz nada, né? É a população mesmo que tem que levantar as tralhas e sair correndo. Mas vamos para um rápido intervalo, que depois do break eu volto com mais informações e clima de Natal. Não saia daí, que eu volto com muito mais. Estamos de volta, e o lutador do UFC, Alex Cowboy, depois de tentar separar uma briga, acabou sendo ferido por estilhaços de uma granada em Três Rios, nessa madrugada aí do Natal. Quem tem mais detalhes, a gente vai de novo para a janelinha aqui, rapidamente falar com a Taciana. Tac, qual o estado de saúde dele? Ele já está bem? E o que aconteceu, né? Como ele se machucou aí nessa madrugada de Natal? Karine, segundo o lutador Alex Cowboy, em depoimento hoje, na delegacia de Três Rios, ele foi atingido no pé por estilhaços de um explosivo, depois de tentar defender parentes, que tinham se envolvido em uma briga ontem, em um posto de gasolina da região. Ainda de acordo com o lutador, alguns homens chegaram a ameaçar o sobrinho dele com faca, arma e uma granada. Pouco depois, ele afirma que jogaram um explosivo contra ele e os estilhaços acabaram acertando uma das pernas e um dos pés. Em seguida, ele buscou atendimento na UPA da cidade, mas recusou o auxílio da polícia militar. Ele chegou a passar por uma pequena cirurgia para retirar todos os estilhaços e foi liberado para ir para casa. Hoje, Alex Cowboy compareceu em sede policial e contou sobre a confusão. O caso está sendo investigado pela delegacia de Três Rios. Carine. Está jóia, Tassiana. Obrigada, hein? É uma situação complicada, né? Chegou ali para apartar uma briga e aí acabou lesionado, saiu aí com esses problemas que se recupere rápido. O Alex Cowboy, tão querido aí no mundo do UFC. E hoje é Natal e feriado para a maior parte das pessoas, mas quem trabalha com os chamados serviços especiais nem sempre consegue falga. Então, Petrópolis, padarias, ônibus, rodoviárias, muita gente estava trabalhando e quem foi lá conferir, ver como é que foi esse enterro dos ossos, esse almoção aí de Natal do dia 25 de dezembro, foi o Carlos Miranda. Vamos ver? Pode rodar. Há 30 anos, seu Valmir trabalha em farmácia e às vezes precisa fazer plantão, como neste Natal. Tem ceia de Natal aí? Tem. A sobra de ontem, né? Aí traz para o trabalho hoje. É isso aí. Assim como ele, muitos trabalhadores não puderam descansar neste feriado, como a Eliane, que chegou cedo à padaria para garantir o pão quentinho dos clientes. Até as duas eu estou aqui. Mas quem precisar de um pão quentinho, hoje tem, né? Hoje tem, com certeza. E a clientela agradece. Difícil achar comércio aberto hoje? Hoje é difícil, mas eu já sou acostumada, eu já sei disso. Já sabe qual que é. Vou ir direto no lugar certo. Mas a maior parte do comércio ficou fechada hoje. A rua estava assim, vazia, vazia. A cidade quase para. Quase. Porque tem serviços essenciais que não podem parar, como hospitais, bombeiros e segurança pública. E você também não pode ficar sem as notícias. Por isso, eu e o cinegrafista Michel de Carvalho acordamos cedo hoje. Nas ruas, encontramos gente que estava se deslocando para o tradicional almoço de Natal. O terminal rodoviário também precisa funcionar. Imagina ficar sem ônibus. Pô, ia ficar muito ruim, senão eu vou ter que descer a pé, filho. O Papai Noel passou na sua casa ontem? Sim. E hoje, será que ele passa de novo? Eu acho que sim. Hoje tem ônibus para levar o Papai Noel, né? É. Mas ele vai chegar graças ao trabalho de profissionais como o Alex. Peri Natal e para você que está na horária aqui, tá? Parabéns a quem estava trabalhando, a quem estava de folga também, o Feliz Natal lindo, mas a quem estava trabalhando, assim como a gente aqui, o pessoal do estúdio, Reinaldo, Priscila rodando TP, Dudu, Jesus aqui, que a gente tem um Jesus que é o João, eu e toda a equipe do SBT que estava de plantão aqui, firme e forte. A gente também faz essa boquinha, também dá uma tentada na planejar e essa ceia de Natal ficou muito legal o Natal deles. Parabéns para você, parabéns também, Carlos, pela reportagem. E hoje tem mais um capítulo da novela Poliana. O mistério é revelado. É você o tal pianista misterioso? Você nunca me falou que eu tocava piano. E tão bem assim. Você já conhecia o Bento? Claro, é meu amigo da comunidade. Você pode me ajudar com as trilhas sonoras dos meus filmes? Ei, e eu, Ma? Parece que alguém está com ciúme desse novo amigo. Ei, Ma, eu sou o melhor amigo da Poliana, tá? Nesta terça, 15 para as 9 da noite, As Aventuras de Poliana. Bacana, né? E agora a gente vai ficando por aqui. Fique você aí também com esse sentimento de paz espalhado e que a gente tenha cada vez mais esperança, né? Com essas datas que renovam a gente por dentro para que a gente possa ficar lá, acreditar e fazer. Fazer as coisas e ser agente do bem. Espalhe o bem, espalhe o amor. A gente se vê amanhã nessa quarta-feira aqui no SBT Cidade. Fique agora com o SBT Brasil com as notícias que foram destaque do país e do mundo. Eu volto amanhã. Até lá!